Galera, tô aqui no Roblox e eu sei voar! Ui! Não, não sei voar, eu só queria fazer isso mais uma vez e pronto, não vou fazer mais, é sério. Ui! Tá bom, agora parei. Que isso, que isso, véi? Tá acontecendo aí, mano? Mas beleza, galera, ó, já deixa o like se você não for inscrito aí, já se inscreve, tá bom? Deixa o like, já se inscreve e o meu StarCode aqui no Roblox é Biel, galera, tá bom? Quando vocês forem comprar Robux, lá tem uma opção pra colocar o StarCode e lá vocês colocam o StarCode Biel, beleza? Ué! O que aconteceu ali? Que eu não sei. É, agora eu já sei qual que é, é esse daqui, ó. Beleza! O que que tá acontecendo, hein? Mas tá bom, eu tô aqui no Roblox e vou falar algumas coisas aqui pra vocês que o Roblox vai mudar muito, galera. O Roblox vai mudar pra sempre, na verdade, né? E eu vou falar um pouco das atualizações porque eu vi muitos de vocês me perguntando sobre isso daí, o que que vai mudar no Roblox, o que que não vai mudar, o que que vai acontecer, o que que não vai acontecer. Eu vou falar sobre isso daí pra vocês. Ué, vocês viram? Do nada eu consegui chegar ali em cima, do nada. Mas beleza, vamos lá, ó. O Roblox, ele fez uma live, já sabemos sobre isso. Eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo porque pode ter umas pessoas que não sabem sobre isso, né? O Roblox, ele fez uma live, e nessa live, ele... Ué, o que eu tenho que fazer aqui? E nessa live, eles falaram algumas coisas que estão chegando aqui no Roblox, que já sabemos que é o chat de voz, mas falaram outras coisas também, tá bom? Eles não só falaram do chat de voz, eles falaram de muitas outras coisas que eu vou mostrar aí pra vocês, tá bom? E isso é confirmado, o Roblox vai mudar muito, tá bom? Então, olha, essa primeira print que vocês estão vendo aí, o que que é isso, galera? Esses avatars não vai mais... Como é que eu posso dizer pra vocês? Não vai ter mais como, é... Ficar com esses avatars no Roblox, entendeu? Tá vendo aqueles avatars ali, ó? Os dois primeiros ali são os avatars bem diferentes, sabe? E tem aqueles outros dois ali, ó. Esses avatars, eles vão meio que... Como é que eu posso explicar pra vocês? Não vai mais estar no Roblox, se é que vocês me entendem. Vai estar os avatars antro-normal, que é aqueles dois ali que tá o normal ali, tá vendo? Isso daí é... Vai acontecer mesmo, galera. Vai ter aqueles dois avatars ali. Isso vai acontecer mesmo, por quê? Porque o Roblox tá mudando. Tem uma outra print que eu queria muito mostrar pra vocês, ó. Que é essa print aí, ó. Mas isso daí é mais ou menos o Roblox querendo... Mudar. Querendo não, eles vão mudar. Isso daí foi confirmado, tá bom? Como assim ele vai mudar? Vocês podem ver que tem aí, ó... Aquele último, é Roblox, galera. É um gráfico que eu nunca nem vi, galera. Quando eu vi aquilo dali, eu falei... Que isso? O que que tá acontecendo? Olha isso, galera. O Roblox vai mudar. Por que que eles querem fazer isso? Porque eles querem mudar o público. O Roblox, eles já sabem que eles têm um público mais novo. Mas agora eles querem atingir um público mais velho, tá bom? E o que que eles vão fazer? Mudar o gráfico, colocar chat de voz. Entendeu? Que já foi tudo confirmado isso daí. Beleza. Tem uma outra print também que eu queria mostrar pra vocês. Que é essa print aí, ó. Que é das roupas 3D aqui no Roblox. Tá vendo, ó? Vão estar bem diferentes as roupas aqui do Roblox. Beleza, galera? E também vai chegar a atualização... É a animação que fala? Eu acho que é. Que os Avatar vai estar... Deixa eu ver aqui, ó. É aqui que eu tenho que vir? É aqui mesmo? Não sei. Que os Avatar, eles vão... Quando chegar tudo isso daí das atualizações... Os Avatar aqui do Roblox vai ter uma animação, entendeu? Quando você falar... Porque vai ter o chat de voz... O Avatar vai falar também. Ele vai mexer a boca como se estivesse falando mesmo. Entendeu? Isso daí vai acontecer. Ou seja, galera... O Roblox nunca vai ser o mesmo. Ele vai mudar. Isso mesmo. Ele vai mudar. E... É... Eu... Eu acho... Ao mesmo tempo que eu acho que isso pode ser uma atualização boa... Eu acho que não sei. Porque o Roblox vai mudar. Isso é confirmado, galera. O Roblox vai mudar. Não vai ser mais o mesmo. Ele vai mudar. Ele vai ter a atualização. Eles querem melhorar os gráficos. Na verdade, eles vão melhorar os gráficos que eles falaram já. Entendeu? E vai ser isso que vai acontecer. Muitas coisas novas vão chegar no Roblox. Vai ser tudo diferente, galera. Não vai aparecer mais o Roblox como está hoje em dia. Porque isso vai mudar, entendeu? Vai acontecer isso daí. Ué. Vai acontecer isso daí no Roblox. E vamos ver o que vai estar acontecendo. Porque isso é alguma das coisas que eles falaram que vai estar chegando. Com certeza vai chegar muito mais coisas no Roblox também, galera. Não vai chegar só isso que eles falaram aí, não, hein. Vai chegar muitas outras coisas também. Tá bom? Isso daí, eles estão fazendo tudo tem... Como é que eu posso dizer? Eles vão fazer isso por quê? Porque eles querem alcançar um outro público aqui no Roblox. Um público mais velho, tá bom? É por causa disso. Eles mesmo falaram isso, tá bom, galera? Não é... Ah, como é que você sabe disso, Biel? Roblox mesmo falou isso daí, tá bom? Comenta o que vocês acham sobre isso daí, galera. Eu acho que as atualizações podem ser boas, mas tem que ver como é que vai ficar o Roblox. Porque é aquilo que eu falei. Se eles colocarem um gráfico melhor aqui no Roblox, vai ser mais difícil para o pessoal conseguir jogar. Quem não tem, né, um computador muito bom, vai ficar mais difícil de conseguir. Eu não sei, galera. Eu não sei como é que vai ser. Comenta o que vocês acham que vai estar acontecendo aí no Roblox, porque vai mudar muito, tá bom? Vai mudar muito mesmo, galera. Deixa eu ver. Será que eu consigo já vir aqui, ó? Já vir aqui de novo. Nossa, isso daqui é muito difícil. Calma, deixa eu ver se eu só consigo completar esse mapa, galera, mais rápido. Boa. É, não vai ser muito fácil. Olha, não vai ser nem um pouquinho fácil. Melhor eu ir aqui, ó. E fazer isso daqui, ó. Eu já venho aqui. Já venho aqui. Tem alguns que eu já consigo ir. Aqui, ó. Pronto. Tem outros que eu já não vou conseguir. Beleza, ó. Pronto. Bem mais fácil. Ou não. Será que eu consigo daqui ir ali? Não, não sei. Deixa eu vir aqui mesmo. Consegui, consegui, galera. Eu consegui. Não acredito nisso, não. Mas, galera, comenta o que vocês acham sobre as atualizações do Roblox. Que o Roblox vai mudar mesmo. E eu não sei. Mas eu acho que a qualquer momento eu vou entrar no Roblox e eu vou falar o que aconteceu aqui. O que é isso? Isso daqui é o Roblox mesmo. Mas vamos ver, galera. Vamos ver. Isso daí são algumas informações que o Roblox falou, né? Que vai estar chegando aí. E eu falei aí pra vocês saberem, pra vocês entenderem melhor o que acontece aqui no Roblox. Tá bom, galera? E comenta o que vocês acham sobre isso daí, porque, né? Eu quero ver o que vocês acham. Porque, né, galera? Comenta aí, comenta aí. O que vocês acham sobre essas atualizações? Sobre essas mudanças que vai estar chegando aqui no Roblox. Tá bom? Mas, beleza. Eu queria falar sobre isso daí. Se eu souber mais alguma coisa que vai estar chegando, alguma notícia aqui do Roblox, eu falo aí pra vocês. Mas, por enquanto, que eu sei que vai chegar, que foi confirmado. É o chat de voz, né? E essas outras atualizações que eu falei pra vocês. Tá bom? Que é os avatar, as animações. E vamos ver. Vamos ver o que vai andar acontecendo aí no Roblox. Agora é aqui, ó. Quer ver? Eu sei, eu sei. Eu sou muito bom. Ou não. Mas, tudo bem. Deixa eu só ver se eu consigo completar mais esse mapa aqui. Beleza. Olha isso. Eu já tô no stage 43. Que isso? Eu quase consigo completar esse mapa. Ou não. Porque eu acho que ele tem mais de 250 mapas aqui. Sabe? 250 fases. Sei lá como é que fala. 250 estágio. Stage. É. Mas, beleza, galera. Eu queria mesmo falar sobre as atualizações do Roblox. O que vai acontecer. O que vai estar chegando aqui no Roblox. Tá bom? Então, é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou!